Caralho, meu microfone tá lá em cima, viabra Fala, galera! Uh, eu e M Só vai, pô! Quero correr, corro, quero correr Oh, ah, ah, ih, ih, vou, tchau Tô bem de boa, falou, galera Ó, ah, que que eu, mano Como é que não pula? O cara que pula aqui, porra, eu sou demais Ai, cara, porra, lerdo pra cacete O que a gente tem que fazer? Tem que, sobe, sobe Tá fazendo, porra Uou Sou muito Naruto Porra Aquele ali é o Rock Lee Só vem, moleque, só vem Narutado Oh, shit Porra, o Rock Lee tá aqui de novo, mano Solado Quero fazer um polydance Vem pro pau Eita, porra, os moleques tão dançando Eita, o outro tá Eles tão perdidão, mano Pera aí, ataque especial Ataque especial Eita, porra Oh, oh, oh Chamei pro tango Oh, oh, oh Zai daqui Porra Solado Chamei pro tango 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 Eita, porra Oxi Aqui, ó Olha como viu, ó It's body dance time Oh shit Bad guys Vou descer o cacete Opa, vou chamar pro tango, ó Nossa, eu sou amazing Parkour, é agora Oh, sem ninguém ver Stealth, stealth E nem deixa quieta Pula ali, mano Faz o body dance Caralho, eu sou um Nada aconteceu aqui Calma, o moleque tá peladão ali Tá encoxando A galinha, mano Oxi Eu buguei a cabeça aqui Ih, tá escorregando Que trouxa Então galera, bom Esse foi o vídeo Eu sei que o vídeo foi bem curtinho Me desculpa Mas é que eu não sei se vocês iam gostar De Prince of Persia aqui no canal E se vocês gostarem Quem sabe eu posso trazer um vídeo maior depois Se você gostou do vídeo Deixa o like Comenta aí o que você achou Pra nós bater aquele Pá pro cabeça Bate bola Pá Me siga nas redes sociais Arroba Tio Humilde No Twitter E Gustavo Cedeu No Instagram E é isso Aqui quem vos fala É o Humilde And be a nice guy A vida cobra é nóis Que você gostou do vídeo Que você gostou do vídeo E aí